Música Depois do almoço, ver se consigo deixar todo mundo acordado aqui. A gente falou de uma coisa super importante que é a ciência de dados. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou cientista-chefe da Teio. A Teio é uma DMP. A gente trabalha, talvez a gente seja uma das primeiras empresas no Brasil a fazer ciência de dados. Com Big Data e tudo mais. Eu não sei se você, se todo mundo tem ideia do que é a ciência de dados, mas essa é uma das definições mais aceitas que existe hoje no mercado. Então, ciência de dados é a união de Big Data, uma quantidade absurda de dados, com estatística e inteligência artificial. Muita gente acha que a gente pode fazer ciência de dados com poucos dados, o que é verdade. Então, não é necessário ter Big Data para fazer ciência de dados. E não é necessário você ter estatística. Você pode fazer Big Data com inteligência artificial e ser ciência de dados, ou ter só dados e estatística e ser ciência de dados também. Mas, sempre que eu comecei a trabalhar com essa área, eu não sou estatística. Eu, talvez, como a maioria de vocês aqui, sou formada em ciência da computação. Alguém mais é formado em ciência da computação aqui? Uma boa parte de vocês. Então, vocês devem saber que quem é formado em ciência da computação, e na maioria das outras disciplinas, não tem uma boa formação em estatística, certo? E aí, o que a gente faz quando você entra nesse mundo de ciência de dados? Você tem que fazer ciência, e a sua formação em estatística não é aquela formação que eu acho que hoje, quem está estudando isso hoje, deveria ter. Você tem que começar a entender um outro mundo, e tentar pensar a ciência, pensar a estatística, como um hacker. E tentar hackear essa informação. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu descobri, alguns casos, como eu resolvi, e onde é que entra a ciência de dados e a estatística nisso. Uma coisa que é importante, que é exatamente o que o Nasser falou, é que quando a gente fala em ciência de dados, a gente não pode esquecer dessa parte que está grifada aí, a parte da ciência. O que é ciência? É quando você dizer que alguma coisa, você chegar a uma conclusão, você ter certeza de que aquela conclusão é verdadeira. Porque é disso que vai depender o negócio de vocês, certo? Só que existem muitas conclusões hoje em dia, que são baseadas em pseudociência de dados, que não fazem o menor sentido. Esse aqui é um caso clássico, todo mundo já deve ter visto essa piada aí, é antigo até, que é que à medida que a utilização do Internet Explorer diminui, a taxa de homicídios diminui também. Então, se você olhar esse gráfico e olhar ali essa definição, parece perfeito. Nossa, existe uma correlação entre isso. Se a gente eliminar o Internet Explorer, acabam os homicídios do mundo. Obviamente, isso não é verdade. Isso é uma piada. Como foi feito, isso foi feito para ser uma piada. Agora, existem coisas que não são piadas e que têm um impacto absurdo se você não souber como fazer validação dos dados e como fazer amostras, né? E esse aqui é um caso clássico, que eu não sei nem se vocês sabem disso. Mas, durante muito tempo, até bem recentemente, se acreditou que mulheres que estavam em menopausa, né? Que tinham que fazer reposição hormonal, porque isso ia ter menos risco de doenças cardíacas. E essa verdade, ela é bem aceita, até bem recentemente. Inclusive, provavelmente, as mães e avós de vocês fizeram reposição hormonal sem ter nenhum problema. Simplesmente, porque essa era a recomendação. Eles fizeram um estudo e descobriram que mulheres que faziam reposição hormonal tinham menos risco de doenças cardíacas. Certo? Até que, mais recentemente, eles refizeram esse estudo usando uma outra amostra e eles descobriram o seguinte, que aquelas mulheres que foram usadas na amostra daquele estudo inicial, eram mulheres que já faziam reposição hormonal. Consequentemente, elas tinham uma condição socioeconômica melhor e, por isso, elas tinham menos doenças cardíacas. Não era por causa da reposição hormonal. Inclusive, quando eles repetiram o estudo com uma outra amostra feita de um jeito diferente, eles descobriram que você fazer reposição hormonal, inclusive, pode aumentar um pouquinho o risco de ter doenças cardíacas. Só que isso, durante muitos e muitos anos, milhões de mulheres fizeram reposição hormonal e até hoje fazem, baseado em um estudo onde a amostra não era uma amostra legal, não era uma amostra correta para essa conclusão. Então, isso, obviamente, tem um prejuízo absurdo tanto de saúde quanto de quanto dinheiro foi gasto em reposição hormonal e tudo mais. Agora, imagine as decisões que vocês tomam no dia a dia para o e-commerce de vocês e o impacto que pode ter se você não sabe se a sua amostra está ok. Imagine o risco que você pode ter tomando decisões baseadas em coisas como isso. E para a gente resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em como fazer uma amostra. Eu estava lá na Teio. Na Teio, a gente processa mais ou menos um bilhão e meio de novos registros por dia. Obviamente, não dá para fazer consultas em cima de uma base desse tamanho. Então, as coisas que eu preciso descobrir, eu preciso ter uma amostra. Agora, que tamanho de amostra eu preciso? Como é que eu vou saber quantos desses registros eu preciso para chegar a uma conclusão? Quando comecei a ter esse tipo de problema, eu fui atrás de livros de estatística, tem uma teoria imensa disso. você vai na Wikipedia, sempre a primeira referência, tem uma página lá quase incompreensível de como é que você faz todas aquelas formas e tudo mais. Eu conversei com estatísticos, aí tinha Veja Bem e tal. E até que consegui juntar conhecimento insuficiente para ver qual é o tamanho dessa amostra. E, na verdade, eu descobri o seguinte. Eu tenho que dar respostas certas. Quando eu vou fazer, alguém me pergunta, por exemplo, qual é o percentual de homens e mulheres que tem na tua base? Minha voz é gigante, eu não posso fazer um count em cima disso. Eu tenho que dar uma resposta certa. Às vezes, eu preciso dar uma resposta 100% certa. Por exemplo, se eu tiver que dizer qual é o meu saldo bancário, eu preciso saber até os centavos. Ninguém pode me tirar um centavo do meu saldo bancário. Mas, muitas vezes, 98% de certeza é mais do que o suficiente. Por exemplo, se eu quiser saber quantos homens e mulheres tem na minha base, se eu disser que eu tenho mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres, provavelmente isso já é uma informação suficiente para tomar a decisão que eu preciso tomar. E olha o impacto que isso pode ter nos nossos sistemas. Vocês estão vendo dois mapas aí. Um deles foi feito com 2 bilhões de tuplas e demorou 71 minutos para fazer, para renderizar isso. O segundo mapa foi feito com 31 milhões de tuplas e demorou 3 segundos para renderizar. Qual é a diferença dos dois mapas visualmente? Nenhuma, certo? Eu posso mostrar qualquer um dos mapas e você vai tomar a mesma decisão. Você vai ter a mesma conclusão, porque são idênticos. Por exemplo, a diferença são pixels que você não consegue nem perceber. Agora, como é que eu sei que eu preciso... Quantas tuplas eu preciso para fazer esse mapa? Essa que é a questão, né? Então, vamos fazer o primeiro problema aí que a gente vai tentar resolver. Imagine que eu tenho um banco de 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões, eu quero saber quantos são homens e quantos são mulheres. Tá? Que tamanho de amostra eu preciso? Primeira coisa. Bom, isso depende... O tamanho da amostra sempre vai depender do quanto você quer errar. E aí vem aqueles conceitos que a gente ouve muito em pesquisa eleitoral, né? Você tem a margem de erro, que é o intervalo no qual você espera encontrar o dado que você quer medir. Que significa o seguinte. Se eu quero um número de mulheres que tem na minha base com 5% de margem de erro, eu estou dizendo que o número, se o número estimado é de 100 milhões, eu espero que o número real esteja entre 100 milhões, mais ou menos 5%. É isso. Isso que significa a margem de erro. Outro conceito que a gente precisa ter é o nível de confiança. O que significa a certeza que o dado está dentro da margem de erro que eu busco. Então, por exemplo, se eu tenho 95% de fator de certeza, significa que 95% dos casos, o número de mulheres vai estar dentro daqueles 100 milhões, mais ou menos 5%. Parece complicado, mas a gente pode resumir assim. Você tem três variáveis aí. A margem de erro, o nível de confiança e o tamanho da amostra. Quanto mais aumenta a minha amostra, menor é a minha margem de erro. Quanto maior o nível de confiança, mais eu preciso de amostra, mais o tamanho da amostra que eu preciso ter. Então, essas coisas, conforme a gente for jogando, se eu quero menos precisão, eu preciso de uma amostra maior. Se eu quero mais precisão, eu preciso de uma amostra maior. E a fórmula é essa aqui. E eu sei que todo mundo aqui deve odiar fórmulas, mas tentem seguir o raciocínio comigo, que vocês vão ver que essa fórmula aqui, no final, tem uma conclusão bem interessante. Isso aqui é o tamanho da amostra. Tem um tal de Z ali, que é chamado de Z-score, vezes o tamanho desvio padrão, dividido pela margem de erro ao quadrado. Esse é o tamanho que vai dar o tamanho da amostra aí. E o tamanho da amostra real que você tem, depois você tem que fazer essa fórmula aí, que é o tamanho da amostra, que é o N que você conseguiu na fórmula anterior, vezes o tamanho da população, dividido por N mais o tamanho da população, menos 1. Primeira coisa, como é que eu calculo esse Z? Legal que o Z não precisa calcular. Se você procurar na internet, tem uma tabelinha que você escolhe ali os fatores de confiança que você quer, e já diz qual é o Z-score calculado. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 99%, o Z-score é 2.276. Então, não preciso calcular a primeira variável. Aí, como é que eu sei o tamanho do desvio padrão da minha amostra? Na minha população? Bom, tem uma regra lá que diz o seguinte, se você não sabe qual é o desvio padrão, usa 0.5 que funciona. Então, já matei duas variáveis ali. Aquela primeira eu peguei da internet, a segunda eu coloquei 0.5 porque eu não sabia qual era. E a margem de erro, eu quero 1% de erro. Então, eu coloquei 0.01. Aí, deu um número aí, que o tamanho da minha amostra tem que ser 16.590. Beleza, agora vamos aplicar isso aí em cima da população. Eu tinha aqui uma população de 100 mil, que eu estou fazendo a conta. Então, a amostra que eu preciso é de 14.229. É isso a amostra que eu preciso para responder aquela pergunta. Só que, olha só, se eu tiver 100 mil pessoas, eu preciso de 14 mil pessoas na amostra. Se eu tiver 200 mil pessoas, eu preciso 15 mil, 400 mil, eu preciso 15 mil. Vocês vejam que a partir de 200 milhões, ali, mais ou menos, é sempre o mesmo número? 16.586, 16.587. E não muda mais dali para frente. Você pode aumentar a população o quanto você quiser, que o número vai ser o mesmo. Então, a primeira dica é o seguinte, 16 mil em termos de banco de dados é nada. Vamos arredondar para 20 mil, tá? 20 mil em termos de banco de dados não é nada. 20 mil dá para colocar em memória, certo? Então, se você arredondar para 20 mil, com 20 mil de tamanho de amostra, você resolve qualquer problema, independente do tamanho da população. Não é interessante? Você pesquisa tanto tempo, no final você sabe que tem um número mágico aí. Só tem uma pegadinha nisso. Isso é válido, dependendo da variável que você vai analisar. No caso que eu estou analisando mulheres e homens, é isso mesmo. Em alguns casos, você precisa ter uma amostra um pouco mais bem elaborada, que é uma amostra estratificada, dependendo se você tem vários níveis. Mas se você está avaliando uma variável só numa população que é distribuída, é isso aí que você precisa, 17 mil. Você vai resolver o problema. E olha só, imagine que eu tinha essa população aí, 488 milhões de pessoas. Isso é um dado real lá da teia, até. E aí eu fui fazer a proporção por gênero, numa amostra de 32 mil, ainda peguei o dobro. Deu 32,05% de mulheres e 19,48% de homens. Olha que se eu usar 16 mil de amostra, olha a diferença que dá. A diferença está nas casas decimais ali, é muito pequeno. Para eu tomar uma decisão, tanto faz eu usar 16 mil quanto 32 mil aí. Certo? Então, é assim que a gente faz a amostra. Parece complicado, mas no fundo é simples. Se você fizer uma amostra, pensar como um hacker, né? Pega a sua base, aplica a fórmula e você consegue ter uma amostra bem interessante. Agora, eu já sei que eu preciso de 16 mil amostras, preciso de 32 mil amostras, 20 mil amostras, quanto eu quiser. Como é que eu consigo pegar essa amostra de um jeito randômico? Eu não vou fazer que nem um estudo lá da reposição hormonal, que eles pegaram justa amostra que não era para pegar, né? Preciso pegar uma amostra bem distribuída. Não posso pegar sempre os mesmos 32 mil, os primeiros 32 mil. Preciso ter uma amostra randômica. Existe uma estratégia de banco de dados que é muito simples. Aqui eu estou mostrando como fazer no Mongo, mas funciona em banco relacional também. Então, imagina que eu tenho um banco gigante de 200 milhões de pessoas. Como é que eu vou escolher randômicamente 32 mil pessoas dessas? Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Cada vez que eu gravo o dado no banco de dados, eu gravo uma coluna chamada ali selector, chamei de selector, que é um número randômico. E aí eu indexo essa coluna. Como cada vez que o banco é alterado, eu vou alterando essa coluna, eu posso simplesmente fazer uma seleção ordenada por esse número randômico e aí eu vou ter uma amostra randômica no meu banco de dados. Isso é uma estratégia para conseguir pegar esses dados do banco. Uma outra coisa... E aí aqui, eu só coloquei um pedaço do código, como é que você faz, né? Você vai iterando no banco até você conseguir chegar no tamanho da amostra que você quer. Funciona tanto para o banco relacional quanto para o MongoDB, e você consegue fazer muito rápido a sua amostra. A segunda estratégia que você pode usar é usar um mecanismo de sempre que tem no seu próprio banco de dados. E muitos bancos têm isso. Por exemplo, esse é um exemplo de como é que faz no Elasticsearch, que é um banco também bastante utilizado. Vocês viram que ele tem ali um campo chamado sampler, que você diz o tamanho, né? O número de amostras que você quer por chard. E ele já tem um algoritmo de amostra randômica que ele já recupera uma amostra para você também, para você poder fazer os cálculos. Agora, a estratégia 13 é o que você faz se o seu banco está em chard. Então, você não pode simplesmente fazer uma consulta como no Mongo lá, porque você está em chard. Então, o banco está distribuído em vários pedaços. Bom, vou mostrar aqui um exemplo de como é que você faz no Redis. Alguém usa Redis aqui? Um banco bem popular, algumas pessoas que usam. O Redis é um banco chave-valor, e ele tem um comando lá que se chama Random Key, que é justamente para pegar uma chave randômica. O que você tem que fazer? É uma conta bem simples, né? O tamanho da amostra, 32 mil, dividido por quantos chards você tem. Você sabe quantas amostras você tem que pegar de cada chard. Você chama lá a chave randômica e você consegue dar os valores. E aí, basta você guardar para cada amostra que você pegou, o tamanho dessa amostra e o tamanho real da população para depois você poder fazer a conta, né? De como é que fica. Então, se eu tivesse um tamanho de amostra aí, um tamanho de uma população, eu posso fazer aquela conta básica, que é uma regra de três, que fica assim, ó. Se eu tenho uma amostra de mil pessoas e o tamanho da população é 100 mil, nessa amostra eu achei 400 mulheres, na população inteira eu tenho 40 mil mulheres. Bem simples fazer, usando essa estratégia. Certo? Então, primeira pergunta básica, que é que tamanho de amostra eu tenho que ter, a gente já conseguiu responder de um jeito simples aqui. Agora, eu queria falar para vocês de uma outra função que é bem comum em data science, que é a gente tentar prever alguma coisa, fazer predições. que exige um pouco de ciência também, mas dá para a gente fazer alguns cálculos e alguns algoritmos para a gente prever coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui e vou mostrar para vocês como é que eu resolvi um... Eu queria fazer uma predição de tráfego, que eu acho que é um problema bem comum de e-commerce, né? Saber quantas máquinas eu vou precisar para aguentar um tráfego que vai acontecer. Bom, por que eu fiz isso? Lá na Tail, a gente usa infraestrutura na Amazon e a gente compra as máquinas via leilão, via API da Amazon. A gente tinha dois jeitos de fazer isso, né? Ou ficar sentada na frente da máquina olhando lá os acessos e comprar a máquina cada vez que aumentava ou automatizar isso e comprar automaticamente via API mais máquinas quando precisasse. Vou automatizar, óbvio, né? Só que se eu for automatizar isso na Amazon até tem uns gatilhos lá que você coloca se o número de acessos está maior que X compra mais máquinas. Só que demora às vezes de 10 a 20 minutos para uma máquina ser comprada para ela começar o software ser instalado automaticamente. Vocês veem como a gente está avançado, né? Hoje a gente reclama que demora de 10 a 20 minutos para ter uma máquina. Imagina como era 10 anos atrás quanto tempo demorava para ter uma máquina. Eram meses, né? Então, eu preciso prever quanto tráfego eu vou ter antes desse tráfego acontecer para eu poder comprar a máquina com 10 a 20 minutos de antecedência. Certo? Como é que eu faço isso? Ó, isso aqui é um tráfego típico lá da teia. Vocês veem que mais ou menos de manhã ali o tráfego é menor. Tráfego típico de site, né? E ao longo do dia ele vai aumentando. Sendo que ele tem uns picos. Vocês estão vendo que tem uns picos ali que acontecem? eles acontecem que alguma coisinha que aconteceu tem umas quedas também que acontecem mas ele mais ou menos acompanha uma linha de tendência aí. Eu não posso usar esses picos para decidir se eu vou comprar máquina ou não porque eu posso estar comprando máquina desnecessariamente porque ele é só um pico. Então eu pensei vou traçar uma reta de tendência que é fácil, certo? Eu traço essa reta e eu vou pela reta. Então eu pego e consigo tirar ali os outliers consigo tirar os picos e os vales que estão acontecendo. Certo? Qual é o problema? O problema é que eu fiquei traçando essa regra de tendência até que um dia aconteceu isso. teve uma queda provavelmente para algum problema de rede ou um problema normal que acontece quem trabalha com tráfego sabe que essas coisas acontecem e a minha a minha reta de tendência começou a apontar para baixo. Só que se eu começasse ali a vender máquina quer dizer, liberar a máquina desligar a máquina para economizar quando a tendência começou a ir para baixo o que ia acontecer é que quando o tráfego voltasse ele já volta lá em cima e aí eu já estou com menos máquina piorou. Aí já não tem mais o que fazer já derrubou o sistema. Então qual é a solução? O que eu queria era conseguir prever qual seria o tráfego previsto para o dia e em vez de ir pela minha reta de tendência ou ir pelo tráfego que estava realmente acontecendo eu consegui usar a minha predição conseguir prever qual seria o tráfego naquele momento e aí eu vou decidir se eu compro máquina ou derrubo máquina baseado no que eu estava no que eu previ como é que a gente prevê? Analisando o passado vou analisar o passado recente e ver como é que é o padrão que existe de tráfego para conseguir descobrir isso. Bom a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer um algoritmo de predição é conseguir tirar os outliers os outliers são aqueles picos que acontecem que estão fora do normal porque se eu colocar isso para fazer a predição ele vai me dar distorções primeiro caso então se eu conseguir olhar uma curvinha eu queria fazer uma curvinha sem aqueles picos e tirar esses outliers então para remover os outliers o que são os outliers tem alguns aí tem aqueles picos que estão fazendo tem essa queda para baixo então se eu remover ficaria mais ou menos assim eu tirei os outliers do caminho ali tirando os outliers o que eu preciso fazer é conseguir construir o caminho que existiria se não tivesse os outliers então eu preciso prever aquilo ali preciso preencher esses espaços vazios que sobraram no meu gráfico alguém tem alguma ideia de como fazer isso? fácil né porque a resposta está ali né é interpolação você pode fazer é uma técnica bem conhecida que é chamada de interpolação no caso aqui eu usei uma interpolação cúbica que nada mais é do que uma fórmula matemática que você aplica e ele vai te dar o caminho que a linha seguiria se a gente tirasse aqueles espaços vazios que é essa linha azul aí se eu fizer isso eu consigo ter a predição de como é que seria o meu tráfego e aí olha só o tráfego original como é que era era uma onda que ia fazendo assim e tinha ali umas distorções uns outliers tem um pico ali tem umas quedas se eu aplicar uma regra de retirar outliers e uma interpolação fica essa curva de baixo aí uma vez que eu tenho essa curva de baixo se eu fizer a média dos últimos dias aí dessas últimas curvas eu vou ter exatamente a predição que eu preciso e aí eu posso decidir se eu vou comprar ou não máquinas ali mesma coisa a gente pode usar para várias outras predições que vocês querem fazer quando você tem dados que se comportam mais ou menos assim aí o momento que eu tenho ali para saber o tamanho do cluster fica bem fácil é só saber quantas requisições por segundo eu tenho que atender o throughput da máquina que é quantos ela consegue atender divido um pelo outro isso vai dar o tamanho do cluster fácil o difícil é como chegaram essas requisições por segundo como é que eu tiro aqueles outliers e aí de novo depois que você sabe o que você tem que fazer é fácil que tem bibliotecas que fazem isso para você que no caso é um código real que eu fiz para fazer essa implementação eu usei o Apache Commons que é uma biblioteca Java que ele já calcula tudo isso calcula outliers calcula interpolação faz tudo para você então aqui eu calculei esses quartis que é a fórmula do outlier não preciso entender o que eu estou fazendo mas fora isso basta fazer um loop e tirar o que está fora dos quartis e eu consigo ter lá no final uma coleção uma linha sem outliers com isso eu consigo depois aplicar esse método multiply array que é justamente interpolação que também tem em uma parte como os math você não precisa também implementar isso à mão e se não tiver vocês vão usar em Java tem isso em Python tem R tem várias linguagens a mesma técnica é bem conhecida não é nada novo é já bem antigo é só você saber como é que você usa aí no final eu vou ter um vetor aí das médias ó sem médias a cada 15 minutos que foi o que eu usei a partir disso eu pego pra saber se nesse minuto quanto deveria ser o número de máquinas que eu preciso eu pego qual é a média daquele minuto nas últimas semanas e isso vai me dar exatamente o tamanho do cluster então vejo que com técnicas simples de ciência de dados dá pra gente fazer uma predições sem inteligência artificial não precisa usar deep learning nada muito complexo pra fazer esse tipo de coisa pra resolver problemas do dia a dia que a gente tem o que que falta aí falta a gente saber que esses métodos existem e entender quando dá pra aplicar cada um que é a parte mais científica da coisa que é um pouco mais complicada e aí eu queria entrar falar pra vocês falar com vocês um pouquinho sobre confiança de dados é o seguinte pra você tomar decisões você tem que confiar nos dados que você tem então a gente falou aqui de amostra você já viu lá como pegar um tamanho de amostra a gente falou de predição você viu como é que você consegue tirar outliers e fazer predições tranquilo agora como é que eu sei quando eu faço todo um cálculo lá e chego numa conclusão se eu posso confiar nessa conclusão ou não imagine que cada conclusão que vocês que vocês têm ela depende ela tem um impacto financeiro grande vocês viram lá o caso da reposição hormonal teve impacto na população na população mundial por causa de uma decisão que foi uma conclusão que se chegou a gente dificilmente vai na nossa vida tomar decisões tão importantes assim que tem tanto impacto na vida das pessoas mas isso pode ser a diferença entre você perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro no e-commerce de vocês se vocês não confiarem naquela conclusão que você chegou e determinar se a confiança que vocês têm nos dados é correta ou não isso não é uma coisa simples existem vários métodos científicos para você testar se a confiança está ok ou não está e eu vou mostrar para vocês um caso de como a gente pode utilizar métodos também numéricos para descobrir qual é a confiança que existe uma conclusão que se chegou o que eu vou fazer é um teste AB todo mundo deve fazer teste AB nos sites aí e imagina que eu fiz um teste AB aí com dois layouts o layout A e o layout B meu layout A teve 100 visitas e converteu quatro pessoas converteram então eu tive 4% de conversão no meu layout B eu tive 40 visitas e dois converteram então eu tive 5% de conversão no layout B e agora nós aqui somos a área de tecnologia do e-commerce e a gente tem que decidir se a gente vai usar o layout A vai continuar imagina que o layout A já existe você quer continuar com o layout A ou você quer mudar para o layout B para ter mais 5% ter 1% a mais de conversão o que vocês acham? muda ou não muda? imagine que o custo para mudar do layout A para o layout B é de 1 milhão de reais muda ou não muda? e aí? se der muito dinheiro vale a pena, né? claro, óbvio agora será que o layout B é melhor mesmo que o layout A? será que eu consigo com 100 visitas ter certeza de que o layout A o layout B é melhor que o layout A? olha lá óbvio vamos usar um pouco de matemática para ver se ver o que que dá eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu usei para descobrir isso que se chama ABC que é Approximate Based on Computation o bacana dessa técnica é que ela não é uma técnica caixa preta depois que você aplica você consegue entender por que que se chegou numa conclusão ou não tá? e outra coisa interessante é que ela embora ela tenha também uma página no Wikipedia quase incompreensível explicando lá a formulação matemática de por que 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 ela funciona e tudo ela é muito fácil de entender do ponto de vista de programação então qualquer um que consegue programar que sabe fazer um laço você consegue entender qual é a lógica dela tá? então vamos fazer essa técnica aqui e ver o que acontece bom a técnica é o seguinte eu vou ter um método aí que eu vou calcular o número de estimativas de A e o número de estimativas de B o que que é isso? dado aquele número de acessos que teve e aquela taxa de conversão que teve que é o A total e o A conversion eu vou fazer 5 mil simulações para cada um tá? então eu vou simular com 5 mil acessos aleatórios ver quantas vezes quantas em quantas estimativas eu consigo ter 5 mil estimativas que dê essa taxa de conversão que tá aí tá? então eu vou simular eu tive né alguns usuários chegando no meu site e aí eu tive lá o número de conversão agora se eu simular outras conversões quantas vezes eu consigo ter essa mesma taxa de conversão nesse layout eu já falo pra vocês como é que a gente faz a simulação mas por enquanto apenas imaginem que a gente fez essas estimativas fez essas simulações e chegou nesses dois vetores aí que são as estimativas de A e as estimativas de B e aí eu vou simplesmente fazer um laço ali e comparar quantas vezes nessas estimativas o B é melhor que o A e aí eu faço lá a minha confiança no final que é o número de vezes que o B foi melhor que A dividido pelo tamanho das estimativas de B vezes 100 isso vai dar um percentual de vezes um percentual de confiança que eu tenho de que B é melhor que A baseado nesses dados que eu tenho que é aquela taxa de conversão tá ok? bom agora a questão é como é que a gente faz essa estimativa aí como é que a gente calcula isso? o que a gente tem que fazer é nesse caso eu fiz um algoritmo meio força bruta mas o que eu tô fazendo é simplesmente fazendo uma simulação de conversão que é esse trial conversion aí que vai dar a probabilidade e aí a partir dessa probabilidade eu vou fazer uma simulação né me ver qual é simula aí quanto daria de conversão se a probabilidade fosse 50% por exemplo e aí a gente faz isso se for igual àquele valor que eu tinha conversão real eu guardo essa probabilidade como uma das probabilidades possíveis certo? a partir disso a questão é como é que eu vou simular como é que eu vou fazer esse trial conversion que apareceu ali bom aí que vem uma coisa legal desse método de ABC se eu não sei nada sobre o layout A imagina que eu nunca rodei o layout A então eu não sei qual é a taxa de conversão esperada dele aí eu posso simplesmente gerar um número randômico entre 0 e 1 porque eu não sei nada no mínimo ele não vai converter nada no máximo ele vai converter tudo então qualquer número randômico ali dentro é uma uma estimativa válida de conversão agora se eu já rodei o layout A algumas vezes e eu sei que o layout A nunca converte eu observei isso durante meses e eu sei que ele nunca converte menos de 5% por exemplo eu posso já usar esse conhecimento para dizer que a minha estimativa a minha simulação vai ser de 5% para cima então cada vez que eu aprendo um pouco mais eu posso ir colocando isso no algoritmo e tendo cada vez confianças mais mais certas de que eu estou acertando o meu algoritmo aqui no caso eu fiz simplesmente uma conversão randômica um número randômico entre 0 e 1 para chegar nessa simulação voltando lá para aquele algoritmo original que a gente tinha eu vou fazer isso isso vai me dar aquela lista lá das conversões simuladas que é simplesmente um número randômico que eu estou simulando estou fazendo simulações com números randômicos aqui o interessante é depois quando eu for aplicar isso naquela fórmula que a gente tinha para saber se o B é melhor do que o A então tem uma fórmula ali é aquela última linha que a gente quer qual é a confiança o número de vezes que B foi melhor do que o A a partir dessas simulações de número randômico que eu fiz vamos ver o que que dá olha só aplicando esse método a probabilidade de que o B é melhor que o A é de 64,4% tá então se eu vou gastar um milhão de reais para trocar o layout B pelo layout A sendo que eu só tenho 64% de certeza de que ele é melhor vale a pena ou não vale a pena? sim ou não? não vale né 64% é muito pouco gente 64% para você ter certeza esse é um fator de confiança muito baixo o ideal para você ter certeza de fazer uma mudança dessas de um milhão de dólares é você ter pelo menos acima de 90% de certeza nos dados que você está fazendo então não vale a pena o que que a gente poderia fazer para conseguir ter mais certeza do layout A e do layout B fazer mais experimentos certo? fazer mais experimentos e ter uma amostra maior para ter certeza se aquela taxa de conversão ela se mantém ao longo do tempo então esse é um exemplo clássico de que talvez se vocês fossem apresentados com esses dados simplesmente 5% versus 4% talvez vocês pudessem tomar uma decisão que ia ter um impacto financeiro alto e que não ia dar resultado no final agora obviamente chegar nessas conclusões não é uma coisa simples e é por isso que a gente precisa pensar mais como um cientista e fazer experimentos e não levar a sério qualquer número que a gente vê sem pensar se aquele número foi obtido através de uma amostra que faz sentido de uma amostra que é bem distribuída se você consegue aplicar um método como esse ABC para ver se a confiança está ok tudo isso é muito importante eu por exemplo hoje eu sou uma pessoa que desconfio de qualquer número que aparece na minha frente principalmente na imprensa quando aparece lá não sei o que melhorou 30% eu sempre fico imaginando que do outro lado tem uma pessoa que sabe tão pouco estatística quanto eu e que aquele número pode não ter sido feito com uma amostra legal então tem que desconfiar de tudo e não só na imprensa mas também na área eu trabalhei muito tempo na área de saúde eu acho que é por isso que eu tenho mais desconfiança ainda em todos os estudos que existem e vocês veem que tem vários estudos que aparecem que glúten faz bem num dia faz mal no outro dia faz bem no outro dia e tudo mais então você tem que também tentar eu sei que é cansativo mas tentar entender os números e ver se as coisas fazem sentido eu não sei se vocês sabem mas tem um estudo de que o efeito placebo no medicamento é 20% da eficácia então vocês imaginem minha situação que qualquer medicamento que eu tomo já tem 20% menos de eficácia porque como eu desconfio de tudo eu nunca acredito que ele vai funcionar enquanto não funcionou e é isso que a gente tem que fazer com os números também então a última mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é quando a gente vai fazendo ciência de dados não esqueçam dessa primeira parte ali que é a parte da ciência existem métodos científicos que é uma matéria que quando a gente aprende na faculdade nem dá muita atenção é aquela matéria que é fácil que é só para ganhar créditos mas a gente quando começa a tentar tirar conclusões principalmente conclusões que envolvem muito dinheiro é bom a gente pensar um pouco mais nesses métodos e como é que a gente está chegando nessas conclusões para a gente fazer ciência de dados com mais propriedade tá bom? Obrigada pessoal Tchau